Seu amor bateu de frente, não sai mais da minha mente Como faz pra segurar? Já tô louca pra beijar E areia branca virou nossa cama Escompasso vai e vem das ondas Em janeiro você vem, em fevereiro você vai Mas se quiser pode ficar uma vida inteira Se o amor tiver paixão, se o amor tiver lugar Fica um pouco mais, só um pouco mais Se o amor tiver paixão, se o amor tiver lugar Fica um pouco mais, só um pouco mais E areia branca virou nossa cama Escompasso vai e vem das ondas Em janeiro você vem, em fevereiro você vai Mas se quiser pode ficar uma vida inteira Se o amor tiver paixão, se o amor tiver lugar Fica um pouco mais, só um pouco mais Se o amor tiver paixão, se o amor tiver paixão, se o amor tiver paixão Amém Amém E amém